Vamos falar sobre a história da fitopatologia. Então, ela vai falar da antiguidade e algumas etapas que representam essa história. Então, a gente sabe que o estudo de doenças de plantas é uma ciência que vai verificar essas interações que vão resultar nessas doenças de plantas e os aspectos relacionados à diagnose, à sintomatologia, passando pela etiologia, epidemiologia, até chegar ao manejo. Então, relativamente, se você for comparar com as outras ciências e até mesmo com o avanço do conhecimento sobre a ciência, sobre o desenvolvimento do conhecimento a respeito, é uma ciência nova, particularmente, mas que tem muitos relatos que comprovam que o conhecimento de doenças de plantas é antigo. Ou seja, as pessoas tinham noção de que existiam doenças, mas não os conceitos e as teorias que nós temos, que foram comprovados e descobertos recentemente. Então, essa associação de doenças de plantas e escassez de alimentos foi um ponto bastante recorrente. A gente vai ver para as outras áreas que representam a feitossanidade, justamente pelo fato de você reduzir o comprometimento do processo produtivo pela ação desses agentes infecciosos, desses agentes microscópicos, representados por fungos, bactérias, vírus e nematóides. Então, Homero, em mil anos antes de Cristo, e até em relatos do Velho Testamento, em 750 a.C., apontavam que as doenças tinham causas místicas, ou que elas eram representadas por castigos divinos. Então, por que não se tinha ideia da presença de um fungo, de uma bactéria, associado e que provocava a destruição daquela planta? Se você for parar para pensar, quando eu falo sobre a história da antiguidade, é um pouco, às vezes, quem nunca estudou, quem não é da área de agricultura, ou não faz a disciplina, que seja, esse espaço que a gente tem de discutir, talvez, esteja em algumas dessas etapas que a gente vai discutir da história da fitopatologia. Então, algumas pessoas, se você for conversar, essas pessoas vão achar que realmente causas místicas, ou quando você não tem explicação de acontecimentos, na nossa vida, geralmente a gente direciona a um castigo por um ser que a gente desconhece. Então, aqui, Amós, capítulo 4, versículo 9, ele colocava um indício de que na antiguidade existiam doenças. Eu vos feri com o vento abrasador e com a ferrugem, a multidão de vossas hortas e de vossas vinhas. Aos vossos olivais e aos vossos figueirais, comeu a lagar. E vós não voltasteis para mim, diz o Senhor. E outras passagens, né, tem várias passagens, como Deuteronômio, Gênesis e Ageu, crônicas, passagens, né, do Velho Testamento, em que você tinha, apontando a presença de doenças, como a ferrugem dos cereais, doenças em videiras, oliveiras, e outras plantas que eram utilizadas na alimentação nesse período. Então, hoje, a gente tem um grupo de vegetais que a gente utiliza na alimentação e que tem grupos de doenças que são totalmente diferentes. Se vocês pararem para pensar, eu vou pedir para vocês fazerem uma prancha de fotografias, né, em que vocês vão mostrar os sintomas na frente, no verso, e mostrar detalhes, né, dos sinais na frente, no verso, e agrupar isso numa folha 4 e colocar numa ordem mais macroscópica para a menos microscópica. Algumas pessoas já me mostraram algumas pranchas essa semana, e aí eu já coloquei, não, essa daqui não é uma doença, então a doença vocês têm que buscar, tentar olhar com o zoom do celular de vocês, a presença desses sinais. tentando colocar meio que de uma tarefa meio de investigativo, tá? E aí mostrar sintomas em que você veja essa distribuição randômica, aleatória, é claro que existe um padrão que define uma doença biótica, que é o propósito principal da disciplina, para uma doença abiótica, né, uma clorose internerval, talvez, ou então uma seca de ponta, de bordas, de folhas, é o que caracteriza uma déficit, por exemplo. Então são padrões que às vezes a experiência vai ajudar vocês a definir, tá? E isso parte de um pressuposto de encontrar uma doença no campo, né, esse tipo de tarefa é um pouco relacionado a isso. E aí você, então, como a gente colocou, ferrugem dos cereais, doenças em videiras, doenças em oliveiras, doenças em figueirais, e plantas que eram usadas na época, são as referências que a gente tem das primeiras doenças, mas eram doenças que causavam danos, causavam destruição, perdas nas plantas, mas não tinha ideia de todos esses conhecimentos que nós temos hoje de etiologia, epidemiologia, e manejo e controle dessas doenças. Então, ainda falando sobre fitopatologia na antiguidade, Platão e Aristóteles, em 371, a 287 a.C., especularam sobre a origem e o meio, a forma de curar essas doenças que afetam as plantas. E aí, Teofrasto foi um sucessor no liceu, na escola de Aristóteles, que tinha essas, que especulava a respeito da cura de doenças, ele fez duas publicações, uma foi História Plantaram, e a segunda foi De Causes Plantaram, onde a primeira, queria dizer, a história das plantas, a história plantaram, e a segunda, em latim, que iria dizer as razões do crescimento vegetal. Essas publicações seriam uma das primeiras publicações da antiguidade, que fariam menção a respeito da existência dessas doenças de plantas. E esse Teofrasto, que era um discípulo de Aristóteles, ele foi considerado pai da botânica, devido a esses trabalhos de descrição. Então, é basicamente, quando eu falo, eu coloquei aquele trabalho de encontrar uma doença, se eu pedir para vocês, o que vocês estão vendo? Escreva de uma forma textual o que você está vendo, dos danos, dos sintomas e dos sinais, nessa planta, na frente, no verso, a partir das imagens que vocês vão construir, e descrever isso, dar nome para o que você está enxergando, isso se chama descrição, que é basicamente o que essas duas literaturas têm, de Teofrasto, descrever o que você está enxergando. Então, eu gostaria que vocês chamassem a atenção de vocês para as doenças que vocês estão vendo, embora sejam doenças conhecidas, mas como que você poderia representar aquilo que você está vendo numa imagem, através de um texto. Vou dar um exemplo. A varíola do mamoeiro. Então, imaginando, através de uma imagem, eu percebo que a varíola do mamoeiro é uma doença que afeta frutos, que afeta a pecil, que afeta a face abaxial e a daxial, embora a face abaxial encontre maior quantidade de propágonos, de coloração negra e pulverulenta. Na face adaxial, eu também encontro, na superfície, também encontro a presença de pulverulências de coloração negra, mas em menor quantidade. No entanto, eu vejo uma lesão de coloração marrom, clara, diálogo, clorótico, e distribuída aleatoriamente por toda a folha. Então, isso seria uma representação do que eu enxergo de uma folha, de uma folha apresentando sintomas. E eu estou descrevendo esse sintoma textualmente. Então, isso vai ser importante para você diagnosticar, para você falar. Quando você vai para um médico, você descreve o sintoma, o que você tem, e a partir desse sintoma, o médico vai apontar qual é o problema, qual é a origem etiológica, por isso que eu falo para vocês, o agente etiológico, o agente infeccioso, para traçar medidas de controle. Esse médico aqui, vai ser o Fabrício, vai ser o Eduardo, vai ser o Carlos Alberto, serão os agrônomos que vão olhar para essas plantas e traçarem medidas de controle. Às vezes medidas curativas, que vão tentar minimizar o dano na hora, naquele momento, ou algumas medidas que serão impossíveis. Por exemplo, uma doença viral em uma planta, a única coisa, a única forma de você tratar é arrancar aquela planta e pensar em uma estratégia para que essa planta não seja infectada na próxima estação de cultivo. Então, existem alguns tratamentos que são preventivos, aliás, o top 10, né, da melhor estratégia de manejo são os tratamentos que são preventivos. Pensar preventivamente, ele sempre vai estar em primeiro lugar para manejo de doenças, como a gente vê lá para doenças em humanos, é melhor prevenir do que remediar, né. Então, dentre as inúmeras estratégias de controle químico, físico, biológico, genético, cultural, que eu vou aplicar, sempre antecipar a possibilidade de entrada é a melhor saída no que diz respeito a esses agentes infecciosos. Então, aqui, Demócrito, em 470 a.C., ele fez, né, então, baseando nessas duas publicações de teofrastos, ele fez, ele conseguiu fazer uma descrição de formas de manejo de requeimas, utilizando borras da extração de azeite de oliva. Lembrando que oliva, até hoje, né, era a cultura da época nessa região. Então, e essa, essa publicação do Demócrito, ela só ocorreu graças à permissão do Papa Nicolau, em 1843, em que ele traduziu essas duas publicações, né, que eram do Oriente para o Ocidente, para que o Ocidente tivesse essas informações, né, lembrando que Teofrastos, né, é um grego, e ele está localizado no Oriente, né, do mundo. E aí, isso permitiu com que ampliasse um pouco as ideias e as informações fossem dissipadas através de publicações escritas, né. O Mero, em mil anos antes de Cristo, ele já colocou a possibilidade do enxofre, até hoje, o enxofre é uma possibilidade, é uma molécula, né, é um componente químico utilizado para controle e e ele foi descoberto em mil anos antes de Cristo para controlar doenças, foi associado, né. E aqui, os gregos e os hebreus, que vocês estudaram a história, né, os povos gregos e os povos hebreus, eles associavam que as doenças que afetavam as plantas eram desfavores dos deuses. Quando os deuses estavam descontentes com as atitudes, né, dos gregos e dos hebreus, as doenças afetavam as culturas. Eu coloquei aqui um mapa aqui dos gregos, né, para mostrar basicamente aonde que região, onde é hoje a Grécia, né, que fica quase no final do Mediterrâneo, ela, na verdade, ela foi expandida, né, desculpa, esse mapa mostra os locais de expansão da civilização grega, né, onde era Itália, Espanha, Portugal, e aqui os locais onde ficavam, aonde caminharam, né, as áreas de expansão do povo hebreu, que ficava nessa região também muito próxima de onde hoje é conhecida a Grécia, né, e hoje, né, então, quiser saber mais sobre isso, história, em história geral, né, sobre o povo hebreu e a história a respeito dos gregos. Os romanos, então, é importante falar isso, né, que nós somos profissionais que trabalhamos com agricultura e os romanos são considerados grandes agricultores. E aí vem o que eu falei na última aula, né, existiam, nessa época, assim como os gregos e hebreus achavam que os deuses, eles castigavam através de doenças afetando as culturas que eram produzidas na época, né, porque a partir do momento que as pessoas se civilizaram e se organizaram, eles passaram a desenvolver técnicas de agricultura de produzir alimento a partir das sementes que existiam naquela região, né. Então, essa questão de distribuição fora dos centros de origem, ela só passou a partir de muito tempo depois de Cristo, né, onde, quando o homem começou a desenvolver técnicas de, de, de circulação marítima, onde eles permitiram, onde permitiu eles colonizarem alguns países e no momento que eles começavam a colonizar esses outros países, eles começavam a dissipar essas sementes e introduzir espécies exóticas nas diferentes, diferentes regiões do mundo, né. No Brasil, nós temos várias espécies que foram introduzidas pelos espanhóis, pelos portugueses, pelos povos que civilizaram, né, que, de certo modo, nos exploraram, exploraram as nossas riquezas naturais a partir desse, desse processo. Então, os povos que representam o velho mundo que seria, estaria concentrado aqueles países localizados na Europa, tá. Então, aqui o que eu falei pra vocês, né, o deus, a praferrugem do trigo, que era uma, né, que tinha uma coloração amarela, avermelhada, existia um culto, um culto chamado culto da Rubigalha, em que faziam sacrifícios de cães e vacas, queimando animais vermelhos, que eram vivos, em homenagem a esses deuses, Rubigos e Rubigo, pra tentar reduzir a incidência de, da ferrugem do trigo. Era a crença que existia na época, né, uma crença fatalista, né, que até hoje, se você for parar pra pensar ainda, a gente pensa muito sobre isso, coisas que a gente não conhece, coisas ruins que acabam, que nos acometem, a gente sempre associa isso a algo fatalista, ou então, a algo que, que não tenha, né, que a gente não tenha uma explicação racional. Na Idade Média, né, existiam referências espadas sobre doenças de plantas, não se sabia, mas uma delas foi do Kitab Al-Felahat, que ele fez, que nesse livro, ele fez um catálogo de doenças, de doenças de árvores, frutíferas e herbáceas, as plantas que existiam na época. Então, esse Kitab Al-Felahat é quase a ideia que eu coloco quando a gente tem aulas presenciais, eu peço para que vocês façam a descrição de uma doença de planta, qualquer doença que vocês encontrem. E aí, essa reunião desse conjunto de doenças, né, se vocês começarem a anotar na casa de vocês, aonde vocês caminham, as doenças que ocorrem, isso é um catálogo. Hoje é muito mais fácil a gente fazer um catálogo de doenças, uma listagem de doenças, porque a gente já tem as informações descritivas de sintomatologia, etiologia, epidemiologia e controle dessas doenças. Então, é mais fácil catalogar. Então, vocês têm a casa de vocês, têm as fazendas de vocês, vocês podem fazer um catálogo, né, e listar todas as doenças que ocorrem nesse local como uma prática de aprendizado e saber que isso, aquilo que você lista hoje, daqui a um mês você tem outras coisas aparecendo. Eu sempre procuro, eu tenho uma pasta chamada laboratório, e aí eu coloco mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Então, eu vou no campo e vou tirando foto das plantas e aquilo que é novo, eu emprego um método diagnóstico e aquilo que eu já conheço, eu guardo as imagens sempre nesses bancos, eu tenho imagens, de mais de 20 anos, desde 1999, desde a época que eu fazia a graduação, eu tenho imagens que ficam guardadas, né, então, de coisas que eu fico estudando, que eu fico coletando, por onde eu passo no mundo, né, não só aqui no Brasil, das viagens que eu já fiz para fora do Brasil também, tiro foto sempre, isso é uma, é algo que eu gosto e isso faz parte, além do fato de fazer parte do meu trabalho. O progresso da botânica e da micologia, ele se ampliou com o aumento de referências sobre doenças de plantas também, devido a essa questão de ampliação dessas descrições, desses catálogos de doenças. O que eu coloquei aqui para vocês, né, a oferta, né, o sacrifício de animais para o Deus Rubigos e Rubigos para essa doença que até hoje ela incide sobre trigo, é uma doença muito séria, né, então, o culto à Rubigalha que era dito. Então, aqui na Idade Média, né, a questão do, 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 a publicação Ibn al-Han em Sevilha, né, então, essa área da Espanha, essa área da Espanha, ela era colonizada por árabes, né, então, essa aqui, então, no século XII, os árabes da Espanha, eles fizeram também essa publicação nessa região catalogando as doenças que ocorriam nesse local. E aqui, né, o que eu falei, o que tal a Fela Raba fez uma descrição de doenças em árvores e frutíferas, então, aqui é uma versão, acho que, traduzida, né, não é a versão mais antiga que vocês têm, em que foram árabes que fizeram esse trabalho na Idade Média, né, no século XII, de catalogação, de descrição. Então, essa aqui foi uma feita em Sevilha e essa aqui outra também feita pelo povo árabe, né, por esses, então, o início do processo de colonização desses povos, ele ocorreu nessas regiões do norte da África, né, da região dos países que hoje são banhados pelo mar mediterrâneo que está aqui, tá? Então, agora a gente vai falar, então, isso é o que, é o estado de como que as doenças de plantas ocorriam na antiguidade, fora dos períodos, né, e aí, até o século XII que eu falei até agora. Então, agora a gente vai falar sobre o período místico e assim, né, sucessivamente. O período místico, como o próprio nome está falando, ele vai desde esse período da antiguidade, que a gente já falou, que ele está dentro desse período místico, tudo aquilo que eu falei até agora, está dentro do período místico, até o século XIX, tá? Então, é uma grande parte dessa história que representa a história das doenças de plantas, em que, nesse período, não se tinha uma ideia racional sobre doenças em que se atribuía que doença era provocada, ela tinha causas, chamadas causas sobrenaturais. E aí, você tem algumas pessoas que deixam legados no período que ela vive, né, em que ela deixa um trabalho, deixa um, percepções sobre o mundo que até hoje nos fornecem conceitos importantes para entender sobre essa parcela da agricultura, essa parcela da área de fitopatologia. E Millet, né, Tillet, desculpe, em 1755, ele descobriu que a cárie que provocava a cárie do trigo era provocada por um fungo. Tozzetti, Giovanni Tozzetti, né, em 1767, ele também descobriu que se era um momento em que você achava que tudo era obra sobrenatural, então descobriu, associar que as ferrugens e os carvões eram causados por fungos, isso era algo extremamente fantástico. em 1728, a HL Durhamel e de Mosso Isadox e Koster, em 1976, fez o primeiro, fizeram, ambos, esse grupo, nessas duas épocas, fizeram os primeiros experimentos de fitopatologia, onde eles inocularam com sucesso escleródeos de risotônia violácea, em diversas espécies de plantas, eles inocularam esse fundo, eles conseguiram multiplicar e inocular nas plantas, lembrando que inocular é a transferência do propágulo numa planta sadia. Lineu, então, mais ou menos nesse período de 1700 para cá, ele desenvolveu o sistema que a gente chama de classificação binomial, que eu falei naquele joguinho agora há pouco. então, onde as doenças de plantas, que até esse momento era atribuído quando surgiu o sistema de classificação binomial de Lineu, ainda imperava a ideia de que os fungos, de que os micróbios surgiam de uma maneira espontânea, que a gente chama de geração espontânea. E, além da perpetuidade das espécies, então, essa história do que, então, a geração espontânea tem uma ligação, porque existe uma ideia que foi quebrada por quem? Por Luiz Pastel, e a teoria da perpetuidade da espécie que existia até esse momento também foi quebrada a partir dos trabalhos valorosos de campo, a teoria da evolução de Darwin, em que a gente sabe que as espécies elas passam por processos de evolução e características evolutivas elas se fixam, elas se modificam, né, as resistências de patógenos a fungicidas, a doenças, né, que a gente tem, as atividades de controle que hoje a gente impera, elas são graças a essa quebra dessa ideia, porque, porque se você estimula, a partir do momento que você aplica um fungicida, você está estimulando genes de resistência a serem expressos e esses genes de resistência serem espalhados para a população de patógenos a ponto que em um determinado momento futuro aquelas moléculas que você utiliza para controle se tornam ineficazes, tá, então, mas quando o Linneu criou o sistema de classificação, o que se tinha era que as espécies eram perpétuas, né, a gente tinha uma perpetuidade das espécies e que a teoria da geração espontânea era criada. E assim, as doenças, basicamente, tinham dois tópicos para apresentar e uma era com base nesses sintomas, então vocês, considerando um período inicial no conhecimento sobre fitopatologia, pode estar dentro desse, são perfeitamente capazes de descrever essa sintomatologia com as suas próprias palavras, olhar para uma foto e apresentar com as suas próprias palavras, né, e classificar de acordo com o sistema, então aí criava-se, descrevia aquilo que se enxergava, né, não existia microscópio ainda nesse momento, então aquilo que se enxergava se dava um nome, uma posição taxonômica, né, porque o sistema de classificação binomial não se refere somente a dar um nome, dois nomes, né, ao gênero e ao epíteto específico, mas sim categorizar em diferentes posições taxonômicas, reino, divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie, e utilizando critérios, e aí tem uma série de regrinhas que envolvem escrita em latim, que envolvem sublinhos, eu escrevo a mão, a primeira letra do gênero em maiúscula, a segunda em minúscula, e os nomes que você dá desse binômio, eles são latinizados, a grosso modo, o sistema de classificação, ele abrange essas ideias. No século XIX, existiam associações ainda, né, desculpa, então, nesse primeiro período que a gente está falando, o período místico, falava sobre essas ideias que você, de desconhecimento, de que as doenças eram advindas de causas sobrenaturais, e que nesse segundo período, o período da predisposição, ainda começaram a, no século XIX, ter informações sobre associações de plantas doenças a fundos. E aí, Prevost, Isaac N. Prevost, em 1807, ele criou, ele escreveu um livro, uma publicação, Memória, Sul-La-Cause-Imediate-La-Carrie, ou Carbon-Des-Bless, que era uma nota sobre a causa, o agente causal, né, da doença chamada Carbon-Trigo, que foi Tile-Tierese. E essa ideia que se tinha, foi aceita na época pela comunidade científica que existia. Mas, no entanto, as pessoas, né, Prevost, que foi um grande iniciador, né, em que fez essa nota sobre o Carvão do Trigo, as pessoas consideravam que o fato de ser um fungo causando uma doença em trigo era uma exceção, em que, para as outras doenças, elas apareciam, né, como se fosse ainda imperando a ideia da geração espontânea, porque não se sabia ainda, ou não tinha a ideia daquilo que foi colocado nos experimentos científicos feitos por Luiz Pasteur, que permitiam a quebra da geração espontânea. Então, foi uma brecha, um pontapé inicial para, depois, Luiz Pasteur criar a teoria da geração espontânea, descrever várias doenças, não só de plantas, mas de animais também, a gente falou isso em microbiologia geral, lá na biografia de Luiz Pasteur, mas aqui, essa doença era uma exceção, e ainda assim, foi muito considerado, mas isso era algo exclusivo para o carvão do trigo, esse trabalho feito por Isaac e Prevost. E aqui, Franz Unger, o nome já está anunciando, um alemão, em 1883, ele fez uma publicação, que era o Dia Exander der Flansen, em que significava que as doenças, as lesões, o nome do livro era as lesões de plantas, em que ele apresentava nesse livro a teoria de que as doenças eram, seriam desordens nutricionais, em que essas desordens nutricionais favoreciam, predispunham a existência de fungos, via geração espontânea, que ainda era a ideia que existiam na época. E que qualquer planta poderiam produzir o fungo, mas isso em certas condições. Mas só que essas certas condições foi a primeira vez no mundo, a primeira vez na ciência, em que se mencionou dessa interação fungo com planta, a existência de um terceiro fator, que era o ambiente. por isso que eu coloquei aqui o número o primeiro. Então, a primeira vez no período da predisposição em que se fala do efeito do ambiente também para predispor à ocorrência de uma doença de planta. E essas ideias de Unger, ela também tinha outras ideias semelhantes que foram colocadas. Então, eram ideias de alguns botânicos que também concordaram com o que Unger colocavam como Filippo Redemodern na Itália e Franz Julius Ferdinand May na Alemanha. Então, eles eram botânicos, eles concordavam com essa questão que o ambiente influenciava na existência do fungo na planta. Reparem que aqui, quando a gente fala historicamente, o pontapé inicial, por que que essas pessoas detectavam nessa época e descreviam problemas, doenças em plantas que eram causadas por fungos? Por que que eu não estou mencionando nematóide, não estou mencionando vírus, não estou mencionando outros molecutes, fitoplasmas? Por causa dessa questão do que acontece hoje, a da frequência de ocorrência. Doenças de plantas, 80% das doenças de plantas são causadas por fungos. Então, logicamente, que era mais fácil encontrar problemas causadas por fungos nessa época, como hoje, até hoje é. Ah, professor, por que que ocorrem tantas doenças de plantas causadas por fungos? Os fungos coevoluíram junto com as plantas. Então, no momento, você sabe que para ocorrer uma doença, existe uma relação de coevolução de um micróbio que deixa de ser micróbio e passa a ter uma interação mais íntima que é uma interação parasitária desarmônica com a planta. E aí, causa as doenças que a gente conhece. Então, todas as relações de uma doença mancha, alvo, da soja. Tem um agente causal, corinéspora, cacícola, e essa corinéspora, cacícola, ele coevoluiu para causar aquela lesão que parece um alvo, que tem um padrão, que tem uma característica particular na soja. Então, esse padrão de fator de ambiente, teve adeptos que foram os botânicos, esses dois, e aqui dois micologistas no próximo slide, que foram aqui o Beckley, na Inglaterra, os irmãos Toulasne, na França, e Deberry, na Alemanha, além de muitos outros que estariam concordando com essa ideia do ambiente, influenciando e que as condições nutricionais, que é uma questão de ambiente, poderia favorecer a existência ou não desse, de doenças. E essas pessoas que concordavam, que estavam, que faziam parte desse período da predisposição, começaram a descrever doenças, doenças causadas por, né, pertencentes à ordem gredinárias, ferrugens, os chilaginales, carvões, erisifales, né, o caso dos oídios, e outras doenças que eles começaram a descrever. Então, descrever é isso. Eu faço um convite para vocês, né, eu não pedi no trabalho desse módulo 1 para vocês descreverem, é só agrupar a imagem de uma maneira ordenada e mostrar de uma escala maior para menor e aprender a apresentar os sintomas e os sinais das doenças para mim. No módulo 1. No módulo 2, talvez, eu já comece a colocar uns trabalhos, né, onde eu sinta que vocês consigam fazer uma descrição mais profunda, né, olhar e o que você está vendo sobre aquela, aquelas ilustrações daqueles sintomas de doenças de plantas. Tá? E aí, de Bebler, né, que ele é considerado o pai da fitopatologia, né, então, de Bebler, ele fez a primeira prova científica que um fungo fitofitinfestans causava doença da empatada. Lembrando que mais ou menos 1850, né, antes desse período, em 1830, a fitopatra, a Europa estava passando por um grande, uma grande crise, né, porque esse patógeno, a base da alimentação da Europa era batata e todos os plantios de batata eram acometidos por fitopatra, né, pela requeima, do que a gente chama, fitopatinfestans, é o nome do agente causal e requeima o nome da doença. e isso causou mais de um milhão de pessoas morreram, de irlandeses morreram porque não tinham o que comer devido à presença desse patógeno. E aí, de Bebler começou e isso estimulou de Bebler a descrever esse importante patógeno que a gente tem até hoje. Professor, pode falar. Só uma dúvida dessa questão aí do patógeno. A gente tem nessa questão do vírus agora, que provavelmente vem de um outro animal, infectivo humano. Nas contas também acontece isso de uma doença migrar de uma cultivar para outra, ela se adaptar a essa mudança? Acontece essas questões também? Depende do patógeno. No caso dos vírus, eles são muito específicos, né, eles têm muitas interações, precisa acontecer algum tipo de gatilho, de mutação, igual a gente vê discussões a respeito da vacina e às vezes você não tem uma segurança total se você é vacinado. Por quê? Porque tem mutantes. Se não existisse mutantes, se fosse uma população estável desse vírus, do coronavírus, a vacina, talvez, a gente pudesse ir e vir, deixar de discutir sobre cloroquina e se já existe a cura, só precisa aplicar a questão da vacina. o que acontece para plantas muitos dos vírus, tudo depende do patógeno, essa questão é muito complexa de poder falar. Alguns grupos de patógenos são muito específicos a um gênero de planta hospedeira, outros a uma família botânica, alguns eles já são coletótricos, por exemplo, se for pensar. Hoje, se você for ver num site que você confere se os nomes científicos estão corretos, da NCBA, que é um local onde você deposita sequências genéticas dos fungos, e aí você, por exemplo, o coletótrico com glosfoneoides, que vocês encontram lá na banana, ele é um fungo bastante polífico. O mesmo coletótrico que infecta a banana, ele vai numa outra planta de uma outra família completamente diferente, uma manga, e assim por diante, uma série de outras culturas, eles são afetados, então ele não tem uma especificidade. Então, alguns organismos, tanto patógenos de animais como patógenos de plantas, eles podem ficar transitando, né, então, às vezes, alguns eles têm, eles coabitam em alguns hospedeiros como animais silvestres, e depois eles não matam esses animais silvestres, mas esses animais servem como uma estratégia epidemiológica de dissipação e disseminação desses organismos no campo. Como a gente tem doenças de ovos por fungos, bactérias, vírus animatóides, em que você tem insetos que são responsáveis por esse tráfego, por essa disseminação no campo. A gente vai falar sobre estratégias de disseminação mais à frente. Eu perguntei isso porque, às vezes, a gente vê na questão da entombologia, um inseto migrar, um inseto que era parasita de tal planta, ele migra para outro. No caso disso, a música branca, que era feijão e tudo agora já está na soja. É por isso que eu perguntei se, às vezes, com a questão de bactérias, fungos, o vírus, também fazer essa modificação devido a, vamos supor, o cara plantava ali só milho, de repente, ele para de plantar milho e começa a plantar lá só soja. Esse fungo está na área, ele alimentava do milho, mas para a sobrevivência dele fazer essa mutação, essa adequação a uma nova cultivar. Isso acontece, né? Por exemplo, você tem grandes áreas de plantio de soja, e aí você, esses dias eu dei uma palestra sobre feijão, e aí você vê alguns, o próprio pratilencos, que antes você ouvia falar muito milho, agora você vê um grande, pratilencos, braquiuros, Grande importância para a soja, e você já vê surtos em feijão também. Então, isso vai dependendo de tamanho você criar um ambiente, uma quantidade de hospedeiros disponíveis para a multiplicação do organismo, daquele patógeno, que em um determinado momento, ele não é problemático, ele passe a ser problemático. É tudo uma questão dele evoluir, dele se adaptar àquilo que é colocado no campo. por isso que a gente precisa ter conhecimento técnico para se essa atividade agrícola que eu estou empreendendo está favorecendo ou desfavorecendo a população de heterodera, a população de pratilencos, a própria macroformina faziolina, né? Macroformina faziolina é considerada um patógeno emigrante. Então, nos últimos anos, você vê feijão, você vê, uma vez eu fiz aula prática de feijão, e ele dá fortaleza, quase que 100% das 10 fortalezas que a gente testou, colocou com um disquinho do micélio, macroformina, causa por dedão cinzento em feijão, infectava um monte de plantas que nem esperavam, eu sabia que infectava. Então, essa questão de especificidade é muito relativa e depende da plasticidade do patógeno. Eu acho que querendo sobreviver, ele acho que todo ser vivo é sobreviver, então ele vai se adentrando ao meio, é isso? É. Então, tá bom, obrigado. O ciclo de vida, a Debeva, então, ele teve duas contribuições extremamente importantes nessa etapa, no período da predisposição, uma foi a descrição do Fetopstenfest e a segunda foi o ciclo de vida de Poxina grâminis, em que ele, olha que coisa interessante, ele viu uma planta espontânea, uma planta daninha, que chamava-se Beveris, nos campos, em que era o local aonde o patógeno, aonde a Poxina grâminis sobrevivia, que era essa planta, e aí, quando você tinha um novo ciclo de cultivo do trigo, o patógeno saía dessa planta e infectava o trigo. então, essas duas grandes, mais famosas, claro que existem outras contribuições de Beveris, desse alemão, ele teve uma grande aceitação pela comunidade, tanto é que ele é considerado pai da patologia, e aí, outras pessoas também vieram, endossaram essas descobertas de Beveris, como Julius Kuhn, MJ Berkley e os irmãos do Luslin. Então, ele, aqui é uma parte, né, que eu tinha falado para vocês, ele é um botânico, um micólogo alemão, né, microbiologista, nasceu em 1831 e morreu em 1888, e ele se formou, né, na Universidade de Humboldt, de Beveris. Em Julius Kuhn, em 1825 a 1910, ele fez uma publicação, né, Die Kankhänten der Kuturgenwacht, e a segunda publicação dele foi o Irre Ursachen und Irren Perhuntum, que eram publicações que se relacionavam a doenças das plantas cultivadas, além das causas, e empreendendo o controle, que é basicamente o que a gente vê do manual aqui no Brasil, né, e ele é considerado o pai da fitopatologia moderna, né, o Deberry foi considerado pai como se fosse um pai inicial, né, e aqui, de uma outra etapa, né, do que a gente chama desse período histórico da fitopatologia moderna, o Julius Kuhn, pelo fato dele agregar nessas publicações deles informações mais completas em plantas que eram cultivadas, né, envolvendo causas e estratégias de controle. Então, Kuhn e Deberry, eles deram início a esse período chamado período etiológico, né, em que ele catalogou várias das principais doenças e seus agentes causais, e agora, nesse período, desse terceiro período etiológico, se antes você tinha a ideia da geração espontânea, aqui começaram os trabalhos, né, aqui, então, deem especial atenção aqui a Luiz Pastel e a Darwin, né, quando eu falei, né, aqui nos períodos da predisposição, né, em que você tinha ideias, mas, é, colocavam como sendo exceção, né, a questão das interações de fungos com plantas, por causa da prevalência da ideia da geração espontânea e da perpetuidade das espécies, já que, nesse terceiro período, período etiológico, foi derrubada a teoria da geração espontânea, né, com o trabalho de Luiz Pastel de 1860, que é o considerado pai da microbiologia, e o Darwin, com a teoria da evolução das espécies, que ia contrapor aquilo que prevalecia como conhecimento da época, a perpetuidade, a teoria da evolução das espécies, que deu novos horizontes a partir do conhecimento dessas interações de micro-organismos fitopatogênicos com plantas. E, além disso, em 1881, ele estabeleceu, Robert Hooke, estabeleceu o que a gente chama os postulados de Robert Koch, ele estabeleceu os postulados de Koch, ou os testes, o teste de patogenicidade. Então, ele começou, através de um método experimental, uma forma de comprovar que aquele micro-organismo associado àquela planta era o agente causal da doença naquela planta. E aí, a maior parte das doenças foram descritas nesse período. Etiologia está se referindo ao processo de descrição do agente etiológico, né? Etiologia é a parte da fitopatologia que se refere à descrição, à natureza microscópica, né? O que representa os elementos para identificação, para caracterização dos agentes causais de doenças de plantas. Então, a maior parte das doenças foram descritas como milde, zoídeos, ferrugens e carvões. Mil, está até aí nada de bactéria? Boa pergunta, né? Porque até agora está todo mundo falando de fungo, né? Então, bactéria e vírus, você vai ver mais à frente algumas pessoas, eles começaram a descobrir. Tem uma doença em pera, que foi a primeira doença bacteriana descoberta em pera. aqui, ó. Respondendo a tua pergunta, o cara que descobriu agora, fugiu da ideia, né? Existe um... Doença fúngica é muito frequente. Naquela época e hoje também. E aí, começaram a ter, nesse período etiológico, desvendar outros grupos de microorganismos que causavam doenças nas plantas. E aí, o TJ Bull relatou a primeira bacteriose em pera, que seria isso. O Mayer, em 1886, agora se refere pela primeira vez do carácter infeccioso de vírus, né? Ele é capaz de você pegar uma planta doente e colocar esse fluido nessa planta e observar que essa planta que estava sadia inicialmente tornava-se doente pelo contato, né? Então, isso é o que caracteriza um processo infeccioso. mas foi em 1898 que Beigerin ele deu uma nomenclatura, né? Contágio vivo fluindo em latim, né? Referindo-se ao que mais tarde seria chamado de vírus, né? Vírus de planta. Então, aqui, a bactéria perguntou nesse slide terceiro período da história, Mayer começou a ver a questão de infectividade dos vírus e aqui a nomenclatura de vírus em 1898 por Beigerin e aqui o primeiro que na verdade antigamente era chamado de fungo mas aqui o primeiro protozoário, né? O Oranin que foi o cara que descreveu o plasmodiófra abrástica que é um fungo que tem um talo ameboide que hoje esse fungo está dentro do reino dos protozoários. Então, bactéria, burril, vírus Mayer e Beigerin e aqui protozoar um fungo pertencente ao reiprotozoa que é o plasmodiófra brásica agente causal da hérnia das crucifílias. Aqui, a questão do processo de identificação de carvões Brefeld estudou vários carvões Harting H-J-A-R Harting fez estudos de patologia florestal lembrando que acho que para a heterodera tem uma cultivar que foi uma homenagem a esse cara aqui cultivar Harting uma cultivar de soja utilizada como indicadora para raça de heterodera se não me engano. Em 1886 Milardet criou agora o primeiro fungicida eficiente para controle de doenças de plantas e aqui em 1874 P. Sorauer fez um handbook de Flanseng Krauh Heiden que era um manual de doenças de plantas igual a gente tem aqui no Brasil que apresentava as doenças parasitárias e as doenças não parasitárias que seriam as doenças abióticas. Hoje a gente quase não vê uma associação sempre levanta essa bandeira dessa necessidade as doenças não parasitárias são aquilo que lá na nutrição mineral o litrogênio o excesso falta de nitrogênio fósforo potácio boro manganês os sintomas que provocam nas plantas os sintomas de fitotoxidez dos epicidas seriam doenças não parasitárias e que são importantes nessa questão desse médico de plantas de vocês agrônomos traçarem uma régua um limiar de como reconhecer esses problemas que vocês vão encontrar no campo que nem sempre as coisas elas estão tão emblocadas ou então tão organizadas como às vezes a gente tenta passar aqui dentro das aulas tá além esse livro além de colocar esse manual de doenças de plantas também reforçava uma ideia que foi criada lá no período da pré-disposição que são a questão dos efeitos dos fatores ambientais aqui é uma fotografia de uma queima de bruto aqui a pera bacteriose da pera aqui a plasmodiófora brásica a hernia das crucíferas o primeiro protozoário nesse período etiológico que ele foi descoberto que provoca uma galha que às vezes as pessoas confundem com nematóide lembrando que crucíferas elas são mais afetadas por esse patógeno por plasmodiófora do que meloidógeno mas meloidógeno também provoca galhas em repolho em couve vocês encontram na natureza acho que a primeira vez que eu descobri isso foi aqui na escola que um aluno trouxe aqui pra mim porque até então eu sempre achava que era um hospedeiro que não dava lugar pra outros patógenos infectarem couve crucíferas em geral né mas eu encontrei couve com meloidógeno também e que provoca um sintoma muito parecido por isso que eu estou falando isso provoca uma galha só que uma galha um pouco mais arredondada que é de meloidógeno em couve e aqui uma galha mais robusta bem desenvolvida e que vai prejudicar a absorção de água desenvolvimento de raízes secundárias a planta vai ficar com redução de tamanho o mesmo efeito de nematóide em couve você vai ter couve e repolho você vai ter provocado por plasmo odiófera que vai prejudicar a absorção carvão do milho também questão da descrição como a gente viu anteriormente aqui as galhas isso aqui é uma galha também hipertrofia hiperplasia do fruto cada grão de milho é um fruto o fruto de milho em que alojam os xilós por exemplo os propágulos desse fungo que ele penetra no exato momento em que a polinização você sabe que a espiga é a flor feminina e quando ocorre a polinização dessa flor feminina o fungo chega na antes e ocupa a região do ovário e se alimenta dos nutrientes dessa planta professor na imagem anterior como que o patógeno reage dentro dentro da flor para causar esse inchaço desse que eu me impressiono com essa doença eu acho é interessante na verdade você sabe lembra lá das aulas de botânica quando vou imaginar a flor do milho o que acontece com ela esse pelinho que você vê aqui é o estigma da flor feminina a espiga é uma flor feminina então ele ele é bem comprido ao contrário das outras plantas as outras plantas geralmente são mais curtas mas ele é bem comprido e dentro dele é o e aí o fungo o estilóscopo do carvão cai ele germina e ele vai até o ovário que está lá embaixo ao invés do grão de poli que vem em cima né então a flor do milho é a flor masculina fica em cima e a espiga a espiga é a flor feminina e aí cai de cima para baixo e fertiliza e aí o fungo cai e aí o que que acontece esse fungo ele produz ele induz a planta a crescer ele produz hormônios vegetais de crescimento que desencadeiam aumento do número e aumento do volume da célula desse fruto que é cada grão né então a espiga é um conjunto de frutos né carióse né e aí ele começa a multiplicar e abrigar nesse local quase o mesmo mecanismo que ocorre nessa praplasmodiófra brásica em que o patósono induz o hospedeiro a produzir uma reação a produzir uma galha e aí você tem esse sintoma que você está observando sintoma do carvão a galha do meloidóson do nematóide o nematóide a fêmea né ela induz hipertrofia e peplasia da raiz que faz com que a planta trabalhe para o nematóide e aí fica aquela área bem desenvolvida deformada você vê não tem necrose aqui é tecido vivo então o organismo faz com que o hospedeiro trabalhe a seu favor não mata a célula muito pelo contrário faz com que a planta produza e fica minando os nutrientes para essa planta é um mecanismo de parasitismo contrário a gente sempre acha que patógeno só mata a planta não ele vai definhar é claro que vai fugir do padrão normal dessa planta a planta vai produzir fotoassimilados e esses fotoassimilados vão translocar isso para o desenvolvimento para a multiplicação para que o fungo se reproduza e amplie a quantidade de propáculos e joguem isso no ambiente é isso que acontece com esse patógeno essas galhas é isso que acontece tá mesma coisa vocês vão ver filoxera é um inseto que dá em uva que também tem galha então a lava induz a planta a produzir uma camada de células que ficam protegendo ele não forma um casulo mas uma camada de células que protegem a larva tipo filoxera de uva e aí embaixo você vê um monte de pipoquinha eu não sei qual que é o gênero no caso da mandioca você já deve ter visto aquelas bolinhas vermelhas aqueles grânulos na folha também uma reação quase que uma reação uma galha provocada só que nesse caso os dois exemplos filoxera e da mandioca é um inseto interação do inseto com a planta que resulta nessa produção de carga então hipertrofia hiperplasia aumento do número e aumento do volume das células induzido pelo fungo que fica alojado lá no ovário fazendo com que a planta desenvolva esse sintoma que a gente está vendo aqui a calda bordalesa que foi nesse período importante que eu falei na última aula o sulfato de cobre os dois ingredientes importantes para a produção desse fungicida de contato lembrando que um fungicida de contato é um vocês vão ver lá nesse plano de proteção de plantas quem quiser saber eu dei uma aula sobre diferenciando tipos de fungicidas está lá no meu canal feito patologia 1 tudo eu deixo lá foi muito interessante a aula em que falava dessa história exemplos de fungicidas residuais protetores residuais são aqueles que não penetram na parede das plantas os de contato ou erradicantes são aqueles em que penetram na parede penetram na parede da planta a parede da planta é na parede do fungo ambos são superficiais e aí eu falei sobre fungicidas sistêmicos falei sobre fungicidas mesostêmicos as características que cada um tem isso e a cauda bordalesa é um exemplo desse fungicida de contato que a gente tem que se você você tem que o grande efeito não é pós-infeccional você tem que aplicar a cauda bordalesa antes da chegada do fungo então você fornece tem um bom volume de cobertura na planta e aí os esporos que chegarem vão absorver o ingrediente ativo e vai passar na parede e aí ele vai morrer então não precisa nem germinar tudo que cair vai morrer à medida que a molécula esteja ativa seu prazo de carência continue agindo sobre a planta mas isso é uma matéria mais pra frente quem quiser ver saber um pouquinho mais eu falei sobre isso na terça-feira agora meu vídeo já está lá no canal que é classificação dos fungicidas de acordo com modo de ação tá tá bem interessante lá quem quiser pode assistir o período ecológico ainda é marcado pela importância do ambiente na manifestação da doença e a consideração de fatores edáficos nutricionários climáticos sazonais além como exemplos que nós temos desses fatores temperatura do solo do ar então a valorização desses elementos que representam que é o ambiente na interação planta patógena temperatura do solo temperatura do ar a umidade a intensidade a nutrição da planta uma planta mal nutrida vai predispor a ocorrência de doenças a oxigenação do solo porosidade do solo fotoperiodismo regime de luz e outros fatores que foram analisados nesse período para favorecer ou desfavorecer a existência a ocorrência dessas doenças então fatores que explicam às vezes você tem um patógeno você tem um ambiente mas você tem um fator que não predispõe um fator do ambiente que não predispõe a ocorrência da doença não vai não vai ser observada então são questões que são muito importantes às vezes você não precisa usar como estratégia de controle fungicida às vezes trabalhar ao invés de você colocar água livre na superfície uma irrigação por aspersão um sistema de plasticultura você vai colocar irrigação por gotejamento então você está mudando o ambiente né então você está pensando no ambiente para que não ocorra a doença porque ferrugem às vezes precisa de água livre na superfície para que o esporo gemine se você não tem água livre oriunda da irrigação por aspersão né então são reflexões que a gente tem que ter a partir do conhecimento técnico para tratar de controle aqui a questão das relações do hospedeiro do ambiente e do patógeno o homem né e o tempo seriam fatores né uma maior quantidade de elementos que interagem com a existência de doença lembrando que esse homem no quesito de doenças em plantas cultivadas né em plantas não cultivadas você não tem você tira né esse efeito do homem aqui nessa interação e à medida que vai passando o tempo essa doença essa epidemia vai ocorrer de diferentes formas dependendo dessas ainda no período ecológico né é o início do surgimento da ideia sobre resistência agora estou falando de resistência de plantas a doenças em que fez-se estudo sobre a predisposição de algumas espécies de gemoplasmas aos diferentes patógenos né começar a isolar então a gente pode testar eu posso ter diferentes tipos de tomate vocês mesmos podem podem ter ideias sobre a questão do comportamento da planta ela oferecer um sintoma brando né porque uma planta resistente não significa que não vai ter sintoma ela sempre vai ter sintoma tá só que é um sintoma refreado é um sintoma menor uma área de tecido lesionado menor lembrando que uma planta você colocou uma planta em contato com o patógeno e aí não ocorreu sintoma nenhum aí eu chamo de uma planta imune ou não hospedeira planta imune ou não hospedeira é aquela planta que em contato com aquele patógeno eu coloquei facópsula pacirise numa soja e não teve nenhuma lesão então essa planta de soja ela é imune ou não hospedeira aquele patógeno né então é isso que vocês entendam não os alunos há anos que eu dou aula e eu sempre vejo de uma maneira recorrente os alunos acharem ah uma planta resistente é uma planta em que o patógeno não causa lesão causa lesão mas causa pouco e aí uma planta suscetível o que que é causa lesão causa mas causa muita lesão uma grande área de dano na planta tá um conceito que eu já estou adiantando que eu vou falar mais à frente surgimento de conceitos de variabilidade de patógenos conceituando então numa população por exemplo de facópsula pacturise existem alguns artigos alguns autores possivelmente estão identificando se existem variantes então alguns patógenos isso está bem estabelecido e essas variantes dentro da população de facópsula eu posso chamar de forma especial é um termo para fungos raças um termo raças fisiológicas para fungos variedades biótipos um termo para bactérias que vocês têm patovários então isso está intimamente ligado à variabilidade dos patógenos que tem a ver com essa etapa do período ecológico das doenças de plantas tá e aí em função desse meio que é uma relação ambiente está sendo muito importante nesse período ecológico alguns destaques de experimentos que foram feitos que foram os trabalhos né que envolveram esses fatores ambientais trabalhos de Stevens trabalhos de Wetzel trabalhos de Jones Walker Stachman Ahá e outros né e aí em 1913 né a gente já falou que né o surgimento dos fungicidas da cauda bordalesa né e aqui Riem criou os fungicidas mercuriais orgânicos para tratamento de sementes né apontou em 1934 Tisdalli e William também agora com relação aos fungicidas orgânicos do grupo dos de etilcarbamatos tá que tá houve um erro de digitação e agora finalizando nós estávamos no quarto período que era o período ecológico agora nós temos um período atual né em que você a gente sabe que a ciência muitas coisas foram descobertas paralelamente com esse processo de identificação da interação de planta com com patógenos e aí você tem pesquisas básicas sobre fisiologia de fungos fisiologia de plantas progresso de doenças nas condições de campo mais teorias foram estabelecidas sobre a interação planta patógena Galman, Walker e Ludwig fizeram os primeiros trabalhos pioneiros sobre toxinas produzidas por fungos enzimas e os processos os ciclos de cadeia de infecção explicando desde o momento do plantio entre as várias estações que a gente tem em primavera verão outono invernas interações os períodos de sobrevivência disseminação infecção colonização Galman em 1946 escreveu um livro Principal of Plant Infections que ele fez duas abordagens extremamente importantes eu tenho a cópia desse livro uma abordagem fisiológica em que as doenças elas são relações fisiológicas entre planta e patógena e uma outra abordagem epidemiológica que tem muita relação com vocês com nós agrônomos baseada numa visão mais holística mais generalista de como a doença cresce no campo esse processo de análise da doença e do comportamento da doença interagindo com as espécies que são cultivadas no campo a gente estabelece às vezes algumas modelagens em condições de casa de visitação de laboratório mas muitos comportamentos que a gente observa em condições artificiais eles transmutam eles se diferenciam quando a gente vai observar as condições de campo então eu sempre todos nós é uma questão que eu digo para vocês procurem sempre ter um olhar às interações aos processos que ocorrem no campo que é lá onde o verdadeiro aprendizado vocês vão ter com relação a essas doenças tá então no período atual tem uma abordagem de epidemiologia desenvolvida por Van der Plank um livro Planned Disease Epidemics and Control em 1963 então ele é o Van der Plank que é o considerado pai da epidemiologia que é uma área também da fitopatologia a aula de hoje estou falando sobre vários pais é uma aula meio como é que é o nome daquela menina do Big Brother chamava todo mundo de pai de tio como é que era o nome dela vocês lembram VTUBE VTUBE isso uma aula que tem muito pai muito tio nos últimos anos então aqui lembrando fazendo um link com a VTUBE e ele é o pai da epidemiologia que justamente dá essa ideia dessa visão generalista das doenças na população de plantas no campo então ele tem muitas eu acho assim quando eu estudei eu via muitas áreas quando eu me especializei em fitopatologia a parte da fitopatologia que tem mais conexão com a área aplicada é essa parte de epidemiologia e Van der Prank tem inúmeros trabalhos que até hoje os epidemiologistas de hoje levam em consideração as formulações e as teorias que foram as pesquisas desenvolvidas por esse por Van der Prank e nos últimos anos a nova tendência segue para que é a biotecnologia que a gente chama de período biotecnológico dando início a uma última década e talvez esse período atual ele dê espaço ao que a gente chama de um período biotecnológico então se antes muitas lacunas desses processos de identificação de patógenos eu falei para vocês do NCBA um site em que as sequências que são importantes para a identificação desses patógenos elas são depositadas lá em que os trabalhos de filogenia os trabalhos de caracterização de genes importantes desses patógenos que servem como ferramenta que consiga traçar estratégias de manejo descobrir plantas que sejam resistentes e minimizar o impacto desses patógenos no campo e é esse caminho ele tem dado muita desvendado muitas muitas questões que no passado por 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 uma ótica de taxonomia clássica envolvendo morfologia envolvendo critérios tradicionais de identificação a parte molecular a parte biotecnológica ela vem auxiliando vem empregando abrindo a caixa de Pandora e permitindo você ver o que existe lá dentro daquilo que a gente não conhecia então esse possivelmente seja um futuro próximo a gente tenha também um período chamado período biotecnológico e assim a gente finaliza cinco cinco grupos né que nós temos da história da patologia eu tinha na última aula né eu tinha falado sobre importância mas eu vou deixar eu vou gravar em separado isso eu até deixei aqui aberto né quando a gente conversou eu vou falar sobre as epidemias famosas né as principais epidemias que nós temos em importância e vou colocar lá pra vocês no vídeo me separar ao caso né epidemias que tiveram impactos sociais e econômicos pessoas morreram né perderam né falta de emprego perderam o emprego deles pela existência desses surtos que a gente chama provocados por esses fundos em plantas então às vezes a gente só acha que os surtos de patógenos que infectam humanos e animais né que são importantes que não tem uma importância que tem uma importância social e econômica mas aqui você tem eu vou falar pra vocês vou gravar um vídeo em separado a respeito da importância né aqui sobre cada uma dessas doenças no mundo e no Brasil né a respeito dessa de casos né então aqui o nome da doença zígatoca neve e o nome do agente causal e os anos em que eles tiveram uma relevância tá e eu vou gravar e vou deixar pra vocês depois eu aviso lá no grupo eu vou encerrar então a aula de hoje nesse tópico e aí vou fazer algumas questões de 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 questões de 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 para adicionar lá e fechar o módulo 1 e aí semana que vem a gente iniciar o módulo 2 certinho pessoal obrigado aí um bom dia tá bom então por hoje era só isso e até a próxima tchau professor obrigado fico com Deus tá também deixa eu fazer a chamada aqui né perguntei um pouquinho gente tem alguns que eu lembro professor já que aviso no no grupo os que saiu eu vou colocar lá depois eles vão tomar peraí você lembra então Adriel tava aí Adriel acho que não Amanda eu vi aí Carlos Silva tá aí Carlos Silva tá aí Cristiano tá Daniel Pereira tá Eduardo Marcelo Eric Silva tá aí Eric tá Daniel Sena não né o Fabrício Lima tava aí Fabrício Cabral também Gabriel Silvio Vaz Milton tava na aula viu eu voltei porque eu vi que você tá aí Gabriel Assunção tá aí Guilherme Igor eu esqueço eu esqueço Jennifer tava aí que ela fez João Issa tava aí João Pedro Dantas João Vítor Oliveira Cambrai tava aí também o João Vítor Cambrai Felipe Neto José Henrique Fonseca deixa eu ver aqui Henrique Fonseca Leandra e Lene João Vítor valeu falou Lucas Fonseca tá aí Luiz Felipe tava aí Marcos Felipe tá aí Mateus dos Santos Mateus não Mateus Michael tá aí Michael tá aí Paulo tava aí Pedro Pedro tava aí Renato Tiago Wendel Wendel Tiago Tiffany tava também aqui tá lá Renato vou jogar lá no WhatsApp alguém reclamar até a próxima pessoal professor tá faltando deixa eu te perguntar vai Kathleen pode ir Kathleen depois eu pergunto pode ah você tá demorando vou perguntar professor só tira uma dúvida minha na prancha que o senhor pediu a gente vai fazer com as fotos de um sintoma certo é você vai pegar uma planta no campo tirar uma foto na frente dela pega um fundo branco uma foto da frente uma foto do verso recorta de modo que você mostre ela toda a folha inteira e aí você pode pegar uma uma folha bastante lesão uma folha com pouca lesão e fazer esse padrão certo e aí depois você pega fotos em diferentes áreas da face abaxial e adaxial né de cima e de baixo e aí mostra essas leis tentando buscar a presença dos sinais e aí você vai tentar montar uma coxa de retalho eu tenho um vídeo aqui no youtube que o menino ensina a fazer prancha que daí você usa aquela opção recortar do 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 e aí você vai recortando arestas quer ver eu vou te mostrar aqui eu vou eu tô com uma prancha aqui que eu abri eu fiz as fotos deixa eu achar aqui porque é porque a começo eu tinha pensado assim de montar tipo uma tabela igual quando eu fazia aí fazia as comparações, sabe? Pegava aquela tabelinha do Excel e colocava as fotos, ou não pode? Não, eu acho que não vai ficar... Não vai ficar... Porque daí ele vai ficar com borda, você vai ter problemas para você poder ocupar. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Ah, cadê? Tá aqui. Tá aqui. Achei. Eu tinha deixado separado para mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Sim. Então, aqui é o PowerPoint. Então eu já peguei e coloquei as várias fotos. Essa aqui é uma doença chamada mancha zonada. Então eu peguei e fiz, ó, para mostrar a questão. Todas as melhores fotos eu deixei aqui. E aí a folha... Eu peguei a folha do PowerPoint. Eu vim aqui. Vim em design. Tamanho do slide. Configuração de página. Eu vim aqui e marquei A4. E marquei aqui ele em retrato. E coloquei OK. Essa página aqui está no formato A4. Então aqui tem algumas folhas, elas inteiras. Ó, formando a nasarca. Algumas variações dos sintomas. E aí eu tenho que mostrar somente um patógeno. Se você pegar e me mostrar ácaro, mostrar outra coisa que não é a sua doença. Aí foge do objetivo dessa construção dessa prancha. Então eu venho aqui. Ó, daí eu deixei duas folhas. Então... E aí eu vou pegar e vou tentar... Deixar... Coloquei... Ctrl Z. Vou dar um zoom ali. Eu coloquei... Ó, daí você deixa um espaço bem pequenininho. Vai com a setinha. Sem mexer, ó. Na hora de clicar, não pode mexer aqui. Senão você vai distorcer a imagem. Nesses quadrados do meio. Sempre pelos cantos. Se você for fazer isso aqui, tá? Então sempre pelo canto. Adicionar a imagem. Vamos imaginar que eu vou pegar agora... Ó, uma foto aqui. Então, né... Primeira... Primeiro comportamento... Primeiro encontro, contato, né? Com essa questão de confecção de pães. Você pode trabalhar com uma foto de cima, outra foto de baixo. Depois eu faço as críticas, enfim. Tá aqui, ó. E aí eu tô ajustando, ó. Daí eu vim... Eu vou pegar e puxar... Pra ele ficar alinhado com essa foto. E tentar fazer com que os espaços estejam mais ou menos parecidos. Beleza. Eu posso recortar isso aqui, ó. Eu clico aqui na imagem pra ficar igual com essa foto. Eu venho... Imagem. Recorte. E venho aqui. Ó. A linha já me ajudou a recortar. Clico fora. Vamos imaginar que essa é a minha prancha. Ó, essa daí já serve. Essa prancha. Daí eu venho aqui e encaixa. Letra A. E... Eu vou fechar aqui. Vou dar um negrito. Colocar um... Deixa eu... De quatro. Canto superior à direita. Ctrl C. Ctrl V. E. C. Pronto. Isso daqui já tem uma ideia pra eliminar. Uma prancha de um sintoma de uma doença que você encontrou. E aí, eu terminei. Agora eu vou transformar ela numa imagem só. Eu venho aqui. Bato o botão direito. E... Agrupo. E aí ela passou a ser uma imagem só. Tá vendo? De todas as maneiras que tem que fazer. Porque depois eu vou ensinar vocês a fazerem... A escala. Né? Vocês vêm aqui. E... A escala, você sabe que é pra dizer o tamanho da imagem, né? Essa folha, qual que é o tamanho que ela tem. Colocar ela aqui preta. Mas enfim. Isso aqui é um... Um trabalho mais à frente. É mais pra esse... Objetivo. Beleza, Eduardo? Certo. Tá vivendo? Muito obrigado, viu? Tá. Deixa eu colocar. Na frente, verso. É... Aí a gente coloca... Se você ver... Manda que você... Só colocar assim. É só colocar... Não precisa escrever nada. Só... Desculpa. Só fazer a prancha. Nesse trabalho inicial, só fazer a prancha. Depois a gente vai, de repente, trabalhar em outra coisa. A legenda, dizer o que que é... Porque agora vocês... A gente ainda não trabalhou. Vou dar uma aula sobre sintomatologia. E aí, nessa aula de sintomatologia, eu vou pedir pra você... Aí você vai olhar e vai me descrever o que você tá vendo. Certinho, professor. Tá bom? Obrigada, viu? Do jeito que você vai, só com essa letrinha, o JPEG que você colocar, o PDF que você colocar, você já serve. Tá bom? Tá bom. Tá? Daí tenta... Se você ver uma variação dos sintomas, você põe ali e tenta fazer essa coxa de retalhos aqui que eu tô fazendo, pra mostrar a sua doença. Qual doença que você pretende apresentar? Eu tinha pensado, é o oídio. O oídio, pode ser. Esse dia você tava com uma foto do nematóide? Não tava? Tá. Pode também. Claro. Você pode pegar, tira a foto da parte aérea. Pega uma planta que tá murcha. É um sintoma. Pega uma planta que ela tá túrgida. A parte aérea. Depois você pega o sistema radicular. Né? Uma foto com um determinado zoom. Só do sistema radicular. Depois uma foto mais aproximando. Tinha uma foto tua, acho que você mostrou uma raiz com heterodérea. Entendeu? Foi. E aí você pode dar zoom. Pode ser também. Aproveita que você tá trabalhando com isso. Valoriza o que você tá trabalhando. É porque a princípio, igual lá na caixa de vegetação, a gente tá com problema com oídio e cladospório. Eu tinha tirado dessas duas. Aí eu até tinha colocado no microscópio pra dar um aumento, sabe? Aí eu posso tá colocando também ou não? Pode, claro. Se você quiser. Qualquer doença, tá? Tá bom. A prancha pra qualquer tipo de doença. Mas só pra você ver sobre essa questão de organização e tentar ver o que ela tá dizendo de coisas diferentes. Entendeu? Entendi. E aí num outro momento a gente vai olhar pra essas imagens e dizer o que que essa imagem tá falando. Tá bom? Tá bom, professor. Qualquer coisa, só perguntar. Tá bom? Eu acho que tá gravando ainda e aí eu... Depois eu deixo o disponibilismo. Ó, tá gravando. Eu recorto e disponibilizo isso aqui. Mais alguém pra falar alguma coisa? Mais alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguém? Então... Então... Tchau.